Como curar a doença do papo cheio das galinhas Então minha gente, já estou aqui no viveiro Olha aí pessoal, desse lado aí fica o Romeu, olha O nosso galo indigante, mil flores A Rosalina tá lá chocando, olha aí minha gente Nossas galinhas e desse lado minha gente Estão as galinhas que nós vamos fazer o tratamento nelas hoje Como desempapar a galinha Galinha que está com o papo cheio Olha lá minha gente, a situação é que aquela preta tá Olha aí minha gente, o tamanho do papo minha gente Dessa galinha, não tem condição não minha gente Eu vou entrar pra mostrar mais de perto Olha aí minha gente, a situação aí Que a galinha tá, olha Essa codorninha pessoal também tava empapada Aí eu fiz esse tratamento de hoje O papo diminuiu Mas eu vou aplicar remédio nela E vamos fazer o tratamento nessa preta minha gente Como curar a doença do papo cheio Na galinha empapada Então é isso que vamos estar fazendo hoje pessoal Vamos ver aqui como vamos fazer Eu vou pegar ela minha gente Pra fazer o tratamento Acompanhe nosso vídeo Pra garantir já deixe seu joinha E você que ainda não é inscrito Se inscreva no nosso canal E ativa o sininho Vamos pro tratamento Então minha gente Agora eu vou pegar a galinha Pra fazer o tratamento Como desenhar pra pagar a galinha Olha aí minha gente O tamanho do papo Olha o tamanho Pelo amor de Deus Tá horrível minha gente Então eu vou estar fazendo um tratamento aqui com ela E vou aplicar um remédio nela Então minha gente O primeiro remédio Vai ser uma lavagem no papo Elas acham ruim beber água viu Sem querer O papo já tá cheio Aí pega ela e faz isso aqui E isso aqui É isso aí Tchau E isso aí Tchau E isso aí E então E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto